E aí 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 Aí sim vai Faz a tesourinha Volta no acudo e volta Foi Volta com o braço na orelha né E aí 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 A gente ia dar um 4, dois, três, um, três agora, não cheguei. Tem gente tirando do brazinho que geralmente solta, ele é aquecido na frente. Se for, Chico jogou na frente, botinha de pé no brazinho, o de trás, não deixei ele tocar. Não, não cheguei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Asa! 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 O que é isso? 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 O que é isso?